Vamos, galera, atrás de confusão ali na fábrica, abandonada. Olha o som do esclate com banana, hein? Ai... O urso! Ai não, hein? Minha paixão, porque você fica fugido de mim. Não tem jeito, não. Pra ganhar teu beijinho, eu vou até o fim. Vem se entregar. Eu vou me entrar nessa onda. Joga pra cima e vem, 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 vem! Se você fosse o peixinho... Eu jogava a minha rede do amor. Oh, 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 oh. Mas se você fosse o peixinho... É o suporte e ordem. Super abraço! Oh, 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 oh. Tcharalara! 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 Oh, 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 oh. Tcharalara! 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 Pra ganhar teu peixinho povo até o fim Vem se entregar Sérgio Portioli, agora é a sua vez de cantar a música do peixinho Vai, Silvio, você mesmo Se você fosse um peixinho, ia fosse um Dá um swing aqui, eu dei um tempo pra Sérgio Portioli aprender Sérgio, a frase é fácil Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador Eu jogava a minha rede do amor Eu jogava a minha rede do amor Eu e você baixinho aqui, velho, velho Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador Eu jogava a minha rede do amor Eu jogava a minha rede do amor Oh, agora vem, ó Se você fosse um peixinho Joga a braço Agora, agora que ele botou o microfone Agora que fica bom Agora tá tremando Obrigado Tá fora do ar, mas vai cantar Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador Eu jogava a minha rede do amor Eu jogava a minha rede do amor Ele canta bem, esse Sérgio canta bem Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador Essa música é a música nova Doito, sete, nove, quatro Joga pra cima Sérgio, um abraço Sérgio, um abraço, saudade de você, viu? Ô, 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 ô Tcha-lá, lá Ô, 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 tcha-lá, lá Ô, 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 ô charalala Oi, charalala Ê, Jumerto Gil É pessoal, até agora nada de treta. Tem uma base aqui em cima. Daqui a pouco eu vou fazer outra filmagem para ir no Padesoto. Será que ali tem bala? Vou levar as balas daqui. As balas. As balas. As balas. As balas. As balas. As balas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, tchau. Olha, tá ruim não. Obrigado. Vamos fazer uma garrafada. Nasceu agora e já veio com a 12. Acho que morreu pra alguém. Tá indo com a base. Levantar o braço, caralho. Fica aí que eu vou... Que é bala e fogo, filho. Valeu, galera. Tiro na boca. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.